Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês algo pelo qual eu estava muito ansioso pra que chegasse o momento que é o dia que eu vou fazer o unboxing de um dos novos consoles da Microsoft, o Xbox Series X, esse que vocês estão vendo aqui ao meu lado. Gostaria de agradecer a equipe da Microsoft e Xbox Brasil por terem me fornecido gratuitamente esse console pra que eu pudesse trazer aqui conteúdo pra vocês. Muitíssimo obrigado e antes da gente abrir essa caixa eu queria falar algo bem pessoal pra vocês. Como vocês podem ver aqui na minha mão, eu tenho um controle de Xbox One Day One Edition. Na geração, no início da geração do Xbox One, eu comprei esse console aqui e parcelei ele em várias parcelas pra tentar trazer pra vocês, mas infelizmente na época eu não tinha equipamento, não tinha câmera adequada, não tinha microfone, não tinha setup, não tinha computador e eu não pude trazer o unboxing do meu Xbox One X pra vocês no canal, que na época era um canal bem pequeno e não estava bem estruturado. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com o console em acesso antecipado, então gostaria de agradecer mais uma vez a equipe da Microsoft e do Xbox e agradecer muito a vocês, tá? E graças a vocês que me assistem, que me acompanham e me apoiam, hoje eu tenho a oportunidade de trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Então, muitíssimo obrigado, gente. Dito isso, bora aqui, queria mostrar pra vocês primeiramente a caixa, tá? Temos aqui, ó, a caixa do Xbox Series X, olha aqui a parte da frente, deixa eu rotacionar aqui pra vocês. Uma das laterais aqui, deixa eu pegar foco, aqui, deixa eu botar na distância certa, beleza. Temos aqui a parte de trás da caixa, bacana, e temos aqui a outra lateral. Dito isso, gente, agora a gente vai pra parte que a gente gosta, ó. Tô aqui com a minha faquinha singela de unboxing, bora começar aqui, ó, lá tem aqueles adesivos padrão na lateral, beleza. Eu imagino, deixa eu ver aqui, calma aí, eu acho que ele abre, é, abre daqui pra cá. E vamos lá, galera, esse é o momento, vamos abrir o nosso Xbox Series X. Ih, caramba, nossa, bem menor do que eu imaginava. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tentar virar de frente. Ele é bem pesadinho, aqui está, beleza. Eu vou colocar ele de frente pra vocês aqui, deixa eu só tentar tirar ele da caixa. Ele é bem menor do que eu imaginava, pra falar a verdade, mas ele é bem pesadinho. Deixa eu virar ele pra vocês, nossa, que medo, cara, de manusear isso aqui, hein. Tá aqui, beleza. E aqui vem mais o que, deixa eu ver. Vem um encartezinho com instruções básicas, nada demais. Vou colocar aqui atrás. Vem um manualzinho aqui também. Ok, beleza. E aqui, dentro da caixa, onde ele vem, ó, tem essa espuma aqui, né, de proteção, bem bacana. Inclusive, a caixa, no transporte, ela deu uma amassadinha na beirada aqui, mas ele está intacto, felizmente. E aqui na lateral, nós temos um outro compartimento, que eu vou abrir e vou tirar aqui. E aí, nós temos aqui nesse compartimento um HDMI 2.1, que vem já aqui na caixa. Temos também o cabo de força, que é bem comum, né, ele tem fonte interna. E aqui, imagino ser o controle. Cara, eu tô bem curioso pra pegar esse controle. Acho que não tem mais nada aqui, hein. Deixa eu ver nesse compartimento, deixa eu soltar ele. É, não tem mais nada. O compartimento aqui está vazio. E aqui, nós temos o controle. Gente, eu vou abrir o controle antes do console, porque o console é a cereja do bolo, né, gente? É a parte final. Então, está aqui o controle. Deixa eu tirar essas caixas daqui. Vou invertir aqui pra ficar mais bonitinho. Então, está aqui o controle. Ele é bem parecido com o controle de Xbox One, tá? A pegada dele é bem similar. Nós temos agora aqui uma espécie de grip, né, de antiaderente aqui atrás. É um pouco áspero toda essa parte de trás aqui. Eu tô sentindo que o controle é bem firme. Eu não vou falar mais a respeito dele, porque realmente eu preciso utilizá-lo, né? Mas, basicamente, a pegada é bem similar ao controle do Xbox One. A gente vê que tem mais um botão aqui no meio, né, que é o botão de compartilhamento de conteúdo. Bacana. E a pegada dele é muito gostosa, a princípio. Mas, como eu falei, eu preciso utilizar, né, pra poder trazer as minhas impressões reais pra vocês. E aqui está o console, gente. Sem mais delongas, bora abrir aqui. Vou tentar tirar essa parte sem danificá-la. Aqui. Vou botar aqui na lateral. E vamos abrir o bonitão, gente. Cara, curioso. Apesar da gente já ter visto, né, as apresentações da Microsoft, a gente sempre fica curioso pra ver na prática. Deixa eu tirar aqui a embalagem. Uhul, galera. Olha só. Ele aqui, mano. E aqui está, galera. O Xbox Series X. Caramba, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né. Essa aqui é a parte frontal. Nós temos aqui um leitor de discos. Temos aqui o botão de ligar e desligar. Aqui nós temos o botão de ejetar. E aqui nós temos o botão de sincronia. Assim como na parte frontal a gente também encontra um USB A. Nessa parte aqui de baixo. Agora vamos ver aqui a parte de trás. Aqui na parte de trás nós temos dois USBs A. Temos a entrada de internet, né, do cabo de internet. A entrada do cabo de força. Um HDMI out. E temos aqui o espaço pra gente colocar a expansão de armazenamento. Que inclusive também é menor do que eu imaginava. E assim, pegando agora um pouco mais na mão. Ele é até bem pesadinho. Mas assim, não é tão pesado também quanto eu esperava. Ele é menor. Olha só. Vou pegar aqui pra vocês. Esse aqui é o controle dele, tá? Do Xbox Series X. E aqui ao lado está o controle do Xbox One. Tá vendo? A critério de comparação pra vocês terem uma ideia. Olha só o tamanho do console em relação aos controles. Realmente ele é bem bonitinho de perto, tá? Eu achei ele bem bacana. E aqui em cima tem algo que é bastante curioso. Quando você olha, dependendo da perspectiva, parece que tem um LED verde aqui na parte de cima, né? Mas na verdade é só uma parte plástica ali. Mas que dá uma impressão 3D de profundidade muito bacana. E realmente parece que está aceso. E uma outra curiosidade é que você pode mantê-lo aí no seu setup de pé, né? Na posição vertical, como vocês estão vendo aqui. Ele tem uma base na parte de baixo aqui, redonda, ó. Pra poder mantê-lo de pé com segurança. Inclusive, gente, às vezes eu olho aqui na minha prévia. Então se eu desviar o meu olhar pra cá é que eu estou vendo o posicionamento que eu estou colocando no console aqui pra vocês, tá? Mas você pode também utilizá-lo na horizontal. Ele tem alguns pezinhos aqui, ó. Na parte de baixo, né? Então você pode virá-lo. E utilizá-lo aqui na posição vertical, de acordo aí com o seu setup e o espaço que você tem. Particularmente, acredito que eu vou usar ele na vertical, tá? Achei bem interessante utilizá-lo na vertical. E galera, pra esse vídeo, basicamente é isso. Realmente foi um vídeo de unboxing, né? Só pra mostrar o que vem na caixa pra vocês aqui. E a parte física do console. E claro que trarei vários outros vídeos. Inclusive, eu vou ficar com esse console aqui, né? Eu estou com ele em acesso antecipado. Vou utilizá-lo nesse período pra poder fazer um review dele pra vocês. Realmente testar os jogos e as funcionalidades que ele tem pra gente. E trarei esse vídeo em breve pra vocês. E galera, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a Xbox Brasil, a Microsoft e vocês que me apoiam por isso. E a gente se encontra em breve. Fiquem ligados aí no canal, que logo logo tem mais conteúdo a respeito do Xbox Series X. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu!